Música Oi gente, tudo bem? Aqui me fala de Jesus, eu trago mais um vídeo de casas versus casa Oi gente, trouxe aqui meu amigo aqui, o AlmaX, fala aí E aí galera, o que que é falar o AlmaX? Fala mais ela E aí galera, o que que é falar o AlmaX? O que mais? Só, mais nada Bom, para o AlmaX, pode falar qual é o tema de hoje? Fica lá de hoje Nossa, esqueci Ah, tem uma skin de Family Craft Ou seja, a gente vai construir nossas próprias skins Só que vai ter um pequeno detalhe Vai ter que ser a skin que a gente tá hoje Ou seja, a skin não é a skin original do Natan que eu fiz pra ele, gente Tá? Mas ele vai... Mas ele vai... É, ele que fez Mas ele vai ter que fazer do jeitinho certinho É, a gente tem que clicar aqui no gongo Olha Nossa, agora tá confuso uma coisa Agora já pode começar, Natan Eu já deixei aqui pra parar aqui, gente Porque, falando a verdade Não deu certo a primeira tentativa pra gravar o vídeo É... E eu... Pera aí Ah, isso é injusto O que? Você vai pra eu quebrar e eu tô começando tudo de novo Ah... Você não quebrou? Eu quebrei Hum Ah, então começa Folgado Ué, mas é porque você mudou de skin? Você vê que... Eu não mudei de skin Não? Ah! Por que você não avisou? Ai, meu pai do céu Cadê alguém correndo? Hum! Tô escutando aqui Mas é pra escutar isso O que? Eu falei isso que eu não troquei de skin Por que você não disse isso? Mas eu já falei Se tivesse ter falado, não podia... Eu quero pôr uma música Ah At first I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back From outer space I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should've changed that stupid lot I should've made you leave your key If I don't know for just one second You'll be back to far from me Go on now Go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore One to the one who tried to hurt me with goodbye Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no now Hey, I will survive Oh, as long as I know how to love I know I say a lot I've got all my life to live And I've got all my love to give I will survive I will survive It took all the strength I had Not to fall apart Kept trying my doom in the pieces of my broken heart And I spent oh so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high And you see me Somebody new I'm not that chained-less little person Still in love with you And so you felt like dropping in And just expect me to be free Now I'm saving all my loving For someone who's loving me Go on now Go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Won't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no now Hey, I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll stay alive I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll stay alive I've got all my life to live And I've got all my life to give And I will survive 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 Se inscreva no canal 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nossa Agora que lembrei de uma coisa Só de ver esse vermelho no meu inventário Não, olha que... Bom, eu não posso falar o que é Olha, ele acabou de mostrar ali O que é vermelho ali na minha skin ali Quando eu entrei ali em pausa Você tá pausando Pausa com a... Acabou a internet Acabou a energia Quer dizer que... Tchau Bom, gente... Voltamos aqui E vou falar uma coisa bem verdadeira Aconteceu uma coisinha Que a gente já fez o pé do papel da tesoura Que a gente já mostrou Já deu as notas Aí... Tem um problema Meio que ocorreu aquele negócio lá Que tipo... Sabe esses botões aqui, gente? Ficava aqui, sabe? Sabe aquele bug lá Que parecia que o celular ficava no modo retrato? Ficava no modo de lado É... Não ficava de lado deitado, sabe, gente? Ficava reto, tipo de... Retinho Só que aí no Minecraft, sabe? Aquele bug aí sai do mundo Aí... Com quem ele tava gravando Meio que não salvou E também o Nathan não tá aqui Porque o celular dele descarregou 100% É Bom, gente Mas eu vou mostrar aqui Primeiro eu vou visitar o do Nathan Só pra vocês verem como que é E já vou até falar Quais são as notas E o porquê as notas, gente E... Vou falar a verdade Já porque esse porquê já tinha gravado A nota 10 Que ele ganhou É por causa da skin A outra nota 10 É... Qual que é a nota 10? Ah, é a decoração É a decoração do local, tipo É assim Nesse tema Cada bloco valia um pixel E pelo que ele fez Acho que a Monge aí não ia conseguir fazer Por quê? Ué, por causa da textura que você colocou E olha que era mais simples O jeito que você fez Zero O primeiro zero é por causa que ele não colocou acessório Por isso que eu também tenho um zero Por causa do mesmo motivo O acessório é a capa, gente E esse e o outro zero porque ele não fez a animação Não deu tempo Só dar um pouco de bateria Os dois primeiros... Os dois primeiros dez ali embaixo, gente É a mesma coisa É a mesma coisa Que é a skin O... A decoração Aí esse aqui é por causa do acessório E esse aqui é por causa da animação, gente Ou seja, eu venci a competição Eu venci a competição ao tema de hoje Eu só venci porque eu não fiz a animação Só porque não deu tempo Só dava com 15 baterias Olha, gente Esse aqui é o meu Ah, gente Só vou mostrar o meu por último Porque primeiro de tudo eu dei uma modificadinha Ah, mas antes... Ah, eu me impressionou a mesma coisa O meu outro é um pouquinho estranho Ah, tá Era só experimentar Ó, gente Tá aqui Aqui é a construção que o Nathan fez E eu vou falar uma coisinha verdade, gente A minha construção Atravessou pra fora da área Onde que deve chegar Antes de falar Antes de mostrar Bom, mas falando a verdade Até que ficou legal Mostra pro dentro da cabeça dele Ah, é Você vai ter que pegar o broco Pra arrumar Aí, gente O Nathan fez o lá de dentro da cabeça Põe até um cérebro E falei quais são as coisas Qual que você vai falar primeiro Começa A da espada é tipo De modo que ele é guerreiro Tipo, faz as coisas A força que ela é minerada Minera É tipo, fazendeiro O outro esqueleto Quando ele tá tipo, morto Ela é cheia de você a morte A de madeira quando ele é construtor E careta quando ele é minerador E o que tem dentro do cérebro? Nada E o que tem dentro Nada Não sei lá Só os gramas Tá Tem mais coisa pra mostrar Disse aqui? Não Olha, essa aqui é a decoração Pode ser até que simples, gente Mas será que a Monjã Consegue fazer isso Já em nenhum bloco de grama? Tudo isso aqui Que tá nesses blocos? Depois é O coisinho O bone mil É Ó, gente E esse aqui é o meu Lembrando que eu vou Deu uma modificadinha Tá, gente? Porque eu lembrei A última coisa Que era o Decoração E fala de mim Que não pode sair fora, né? É Agora ficamos kids Falando a verdade Só que aquele eu não sabia E esse aqui é E esse aqui é porque Eu coloquei muito pra frente Como você pode ver E olha o tanto de espaço Que sobrou E pra mim foi por muito lado É a diferença Ó, ó, gente Olha, isso aqui É o que eu disse pra vocês, gente É o gostei, tá, gente? Conta do filme É E aqui atrás, gente Tá aqui a quantidade Essa placa que eu fiz Que ele gostei, gente É pra vocês colocarem Aqueles 20 gosteis Lá do Vídeo da farm Que a gente volta Com a série de sorvência É, eu fiz isso agora, gente É, galera Faz isso aí Eu só tô pedindo 20 gosteis É, só isso? Só isso E ó, que é só no mínimo, gente E olha E eu fiz aqui O meu player E eu não coloquei Nada dentro de mim Eu corro Tá, gente E falando a verdade, Nathan O que você acha Da minha construção? O compo dele é feio de madeira? Não Feio de concreto Por causa do azul Lã por causa do branco A pele de madeira Por causa que é um pouquinho clarinha Porque eu morro Fiquei um pouquinho misquinho Por que você não fez aquele coisa? Hã? Por que você não usou esse bloco aqui, ó? Ah, você usou, né? Bloco aqui de Concreto, ó Só que de marrom Ó, gente E também, olha aqui Eu também coloquei isso aqui Na minha skin Ó Esqueci na sombra O que? Esqueci Eu coloquei uma sombra ali, ó Ali, ó Aqui no meu Aqui embaixo E ali Nossa, eu esqueci também da toco Eu posso ter uma explicação pra você? Calma Só que o mundo do Minecraft É tudo quadrado, né? Mas por que a sombra dele é ciclo? Se você olhar bem de perto Ele é feito por quadradinhos É, mas ele é ciclo Não, de longe é ciclo Bom, gente Eu já volto, tá? Bom, gente Se inscreve no meu canal Ativa o sininho Deixa o gostei aí, gente Que nem aquele gostei ali, ó Só que no vídeo lá da Farm Galinhas Deixa 20 E também comentem e opinem, tá, gente? E também enviem suas dúvidas Até novos temas, gente Porque, falando a verdade Nesses dias É o Natan que tá enviando os temas Só pra que os vídeos sejam feitos É, que não tem graça pra enviar É, e quer falar alguma coisa, Natan? Não Ai Meu copo tá fazendo Não é que ele fala alguma coisa? Que é obrigado vocês terem vindo o vídeo do Kaô Pra ajudar eles Tem que ficar perto pra eles Que tá Eu só vou agradecer um pouco vocês Que, tipo, tá ajudando o vídeo do Kaô Porque ele tá tentando ter... Gravar vídeo E eu também tô tentando Só que ninguém vai vídeo Eu só tenho 3 3 inscritos Mas ninguém me dá bola E falando a verdade Eu sou um desses inscritos E minha mãe também E o Daniel, eu acho Não, eu não é inscrito Eu não vejo nem meus vídeos Eu quero saber quem é essa outra pessoa Bom, aí Vai querer falar mais coisas Também sobre o seu canal Eu tô querendo que eu acalme a minha ovinha Minha intro que eu fiz Só pra vocês verem O que vocês acham da minha intro que eu fiz Eu vou fazer isso Ah, pode ser Eu só minto E vai querer falar mais coisas? Não Ó, gente Também é... Também é pro... Aí Esquece que eu tentei falar agora Bom, gente Até o próximo vídeo